Vamos voltar ao nosso Ilha Porchat Connection, tentava fazer uma enquete sacana com você, Porchat. A gente adora enquete nesse programa, então, se eu falo a palavra corrupção, eu quero saber ao que você associa, eu vou te dar quatro opções. A palavra corrupção, Lula, Bolsonaro, Maluf, classe política. Aí você abriu todo o leque. E não tenho todas as anteriores? Desculpa, desculpa, não, não. Se você der uma resposta engraçada, você ganha um processo na Lei de Segurança Nacional. Eu acho que é muito interessante ver como a corrupção, apesar de cada vez mais explícita na família Bolsonaro como um todo, não cola, né? Como, no fim das contas, a gente vê corrupção com o nome do Lula, vê corrupção com a base política, vê corrupção com o Maluf. Maluf. Nossa, tinha até esquecido do Maluf. E com o Bolsonaro, que está há 26 anos deputado, que tem rachadinha, tem dinheiro depositado na conta da mulher, que compra coisa com dinheiro vivo, que tem nome envolvido. Eu acho que é o único lugar onde ele ainda se segura é aí. mesmo com evidentes indícios, mesmo com tudo bastante apontado para isso, as pessoas ainda se seguram. Não, o problema são os filhos. Ele não tem. Eles falam, mas um dinheiro na conta da mulher. Aí, não, mas isso é o que estava devendo. O que estava devendo era um miliciano que matou gente. Então, isso é a única coisa. Eu acho que aí está a fagulha onde ele está se segurando, que é nessa fé cega das pessoas de quererem dizer que ele é honesto. Mas tem uma coisa que eu acho que a gente aprendeu, que a incompetência e a ignorância faz tão mal a um país como a corrupção. No fim das contas, evitar a corrupção é lógico, a gente tem que evitar, é o mal atroz, mas a ignorância e a incompetência conseguem falir a empresa do mesmo jeito. Você viu a enrolada? Sacanagem. Não respondeu a enquete. Não, mas o que eu respondi foi ele. Eu respondi todas as anteriores. Todas as anteriores.